Uma moça da roça De perna bem grossa E feitiço no olhar Na flor da idade Veio pra cidade Para estudar Mora com a madrinha Que é minha vizinha De apartamento Tô apaixonado Por este pecado Que é o momento Ela fala errado Pronomes trocados E sem concordância É nós fica É nós vai É nós foi É nós sai Mas não tem importância Ela disse pra mim Responde meu benzinho Esta minha pergunta Se nessa espregança Eu pegar a pança Nós dois se ajuda Essa moça Caipira Uma hora Me pira Quando abre a boca Fala só Resolvido Pra mim Tem sentido É um dizer De cabocla Esta convivência Já deu influência No meu português Veja só Como pode Eu já falo Pra mó de caipirei Te fez Eu gosto da linguagem Toda caipiragem Nesta caboclinha Mesmo falando Errado Eu não tô Preocupado Ela é minha Rainha Sobre a pergunta Dela Perdoa-se Vê-la Mas vou responder Se vier o filhinho Já tem um cantinho Pra juntos E ver Ainda Vida E Se vier... Me